Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje quero mostrar um pouquinho das minhas crássulas ovata. Passando aqui um pouquinho pelo meu cantinho. Choveu bastante, dia nublado, hoje tem mais chuva. Todas essas ficam na chuva. E eu quero mostrar um pouquinho das minhas crássulas que eu tenho aqui. Dando uma corridinha aqui. Olha, eu quero mostrar essas daqui, ó. Essas daqui. Estão lindas. Eu acho que pra quem quer iniciar um pouquinho do cultivo das suculentas, é uma boa começar por elas. Olha, enorme. Uma variegata. Alguns falam variegata, outros falam tricolor. Uns falam que é a Jade, a crássula ovata. Eu particularmente acho que é a oblíqua. Em função da pontinha. Mas ela é linda. Está plantada aqui num vaso bem grande. E olha que linda que é. Essa daqui é a crássula ovata. Rumeu Sunset. Também num vaso grande. Ela não está na sua plena cor. Olha, ela está amarelinha por enquanto. Ela é muito diferente da Jade. A mais comum, que é essa daqui, ó. Mostrar aqui. Eu estou reduzindo um pouco o tamanho dos vasos. Fazendo uma arrumação. Essa daqui eu preciso fazer poda. Estou esperando o tempo melhorar. Olha que bonitinha. Essa daqui está plantada num vaso de barro. É a orelha de Shrek. E vou mostrar, então, o que eu tenho aqui nessa bancada. Essa é a Jade, a crássula ovata. Ela também estava num vaso grande, no chão. Diminui ela e fiz uma arvoreta. É igual a esta. Então, esta é uma crássula ovata. A mais comum, super fácil. Aqui eu tenho um pezinho de laranja. Olha, comparando essa daqui, é a Fiona. Tem a pontinha um pouquinho mais fechada em relação à Jade. Olha, da direita é a Fiona. Da esquerda é a Jade. Um pouquinho mais aberta. Esta é a oblíqua. Quero mostrar aqui a diferença. Quando é a oblíqua, ela tem essas pontinhas. Todas as folhas têm essa pontinha. Um biquinho. Mostrar aqui com um pouquinho mais de detalhe. Olha. Enquanto a Jade, ela é redondinha. E a oblíqua tem essa ponta. Ah, eu quero mostrar aqui a diferença. Olha. Esta é a orelha de Shrek. Igual a esta, que está grande. Eu tenho ela há algum tempo. Um bom tempo. É a mais comum de ser encontrada por aí. Para quem quer ter a coleção, vale a pena começar por elas. E esta, da esquerda, olha a diferença. Esta daqui, da esquerda, é a Lady Finger. Ela tem uns tubetes mais fininhos, mais estreitos e mais alongados. Esta daqui, olha. É a Lady Finger. E a da direita, é a orelha de Shrek. Então, quando a gente olha, às vezes a gente vai ou no mercado, ou num garden, a gente pensa assim, ah, essa eu tenho. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes entre esta orelha de Shrek e a Lady Finger. Olha a diferença. Só colocando uma ao lado da outra, que a gente percebe a diferença. E eu adoro as crássulas. Então, esta daqui é a minha coleção. Aqui é uma Jade. Tenho aqui mais um pezinho de limão. Ou é limão, ou é laranja. Plantada na semente. Aqui, mais uma Lady Finger. Bonitinha, com os tubetes. Pequenininha. E aqui, uma que eu adquiri, muito raro. É a Mini Jade. Só que esta Mini Jade é a Variegata. Esta daqui do lado, nesses dois potinhos, é a Mini Jade comum. E aqui, também, mais uma Lady Finger. Para quem quer começar uma coleção, vale a pena. Olha que bonita essa Mini Jade. Vou mostrar uma outra Mini Jade, que é não Variegata, mas que está numa cor maravilhosa. Essas daqui, eu deixo ao tempo. Ela pega chuva, ela pega sol. Às vezes, queima um pouquinho. Olha, essa daqui é a Mini Jade. Está em cima de uma moreta. Pega sol, chuva. Então, está com essa coloração maravilhosa, nessa bacia aqui. Olha que linda. O substrato, um substrato comum, para a Cactos Suculentas. É uma planta que não dá nenhum tipo de trabalho. Eu deixo elas aqui, porque eu adoro. E para quem quer começar o cultivo com suculentas, vale a pena. Começar por essas. E eu quero deixar todas no formato de arvoreta. Bem bonitinhas. Desde já, vou agradecendo, se você ficou aqui comigo. Se puderem, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam ter percebido as diferenças entre elas. Aqui, de novo, a Romeu Sunset. Vou colocar uma Jade comum do lado, para vocês verem. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Olha, essa que eu estou na mão é a Jade comum. Tchau, pessoal. Gratidão a todos vocês. E até o próximo vídeo. Mais um pouquinho aqui. Das minhas plantas. Muita chuva. Muita correria no dia a dia. Fiquem todos bem. E aqui no cantinho, tem mais uma que eu estou vendo qual é essa espécie. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.